Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, para quem não me conhece meu nome é Carlos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está todo mundo me perguntando há muito tempo como que configura o bendito CodeLock bom, eu separei esse servidor aqui, acabei de fazer um servidorzinho aqui do nada, zero, não tem nada nele coloquei o CodeLock, o PVEZ Reload, o PVEZ né, que é o mod de fazer as áreas de PVP e PVE e o airdrop, que são os próximos três vídeos que eu vou gravar esse de agora vai ser o CodeLock, hoje é dia 12, eu vou postar ele mais tarde o de amanhã vai ser o airdrop ou o PVEZ Reload e o de depois de amanhã, um dos dois então, vocês estão pedindo, eu fiquei de fazer isso tem algum tempo, vou fazer agora então vamos lá primeiro, eu não vou ensinar vocês a instalar o mod porque instalar o mod, a gente tem vários vídeos aqui no canal, vários que ensinam como instalar mod, como configurar mod e para mim, na minha opinião, na minha opinião, o mais importante de todos eles é esse aqui que ensina como instalar e como configurar o mod de maneira profissional como assim Carlos? esse vídeo, presta atenção nele, se o seu servidor não tiver configurado dessa maneira ele vai ter um FPS muito baixo, ele vai ter crashes e mais crashes um atrás do outro isso não é legal, por causa disso toda vez que tiver um update, um hype, alguma coisa assim você vai entrar numa enrascada danada para poder reconfigurar ele tá? então prestem muita atenção nesse vídeo aqui é o mais importante que eu tenho de todos os do meu canal o mais importante que eu acho é esse vídeo aqui tá bom? então sigam esse vídeo, ele vai estar no card aqui em cima e eu vou deixar, eu vou ver se eu consigo deixar ele na descrição eu não vou me lembrar, porque velho você já viu, né? mas eu vou tentar deixar ele no card aqui em cima prestem atenção nesse vídeo sigam esse vídeo aqui, que ele é muito, muito importante, tá? que é como configurar mods e editar os types de uma maneira profissional sigam isso aqui, tá bom? então vamos lá se você quiser aprender como instalar o mod do codelock segue esse vídeo também que ensina não especificamente o mod do codelock, mas instalar mod em geral, tá? então, uma vez instalado e configurado eu não configurei ele aqui, eu vou configurar, tá? porque pro vídeo é necessário 95% dos mods dentro da pastinha do mod tem a pastinha que tem os types do mod tá? então a gente vai ter que configurar deixa eu parar o servidor deixa eu parar, tá rodando a 12 mil, ok vamos parar ele aqui e vamos aqui na pastinha o que eu, Carlos, gosto de fazer? eu vou mesmo na pasta do mod aqui, na raiz do servidor e altero aqui pra o nome do mod codelock, underline, CE se você ver o vídeo lá que eu falei você vai ver que é assim que configura mod e aqui onde tá escrito types eu vou, antes dele aqui, codelock underline, types ops, sobrou um negocinho ali types, ok? copio essa pastinha aqui e jogo lá pra dentro do meu mapa deixa eu apagar isso aqui que nós não vamos usar o Livônia ok, aqui ó tá cruzinho, virgenzinho, tá? joguei lá, a gente já tem o do codelock uma vez feito isso a gente abre esse arquivo aqui, ó cfg-economycore dá um enterzinho aqui vem aqui, ó onde que tá, onde que tá, onde que tá deixa eu pegar um já pronto aqui que aí eu mostro pra vocês mais ou menos como que faz deixa eu abrir um tutorial que eu já tenho aqui cfg-economycore pronto, aqui ó pode voltar pra lá aqui, vizy mp-missions pronto aqui ó esse aqui é o jeito que eu faço eu gosto de copiar essa deixa eu fechar isso aqui e colar aqui ó pronto o ac-modpack que é um dos mods que tá configurado aqui no servidor, tá? ac-modpack então a gente vai eu já tenho o a configuraçãozinha dele pronta aqui por que que eu abri de outro pronto? porque eu gosto disso aqui, ó eu gosto de identificar muita gente não faz isso mas eu gosto de fazer por quê? porque eu sei certinho de qual mod tem cada coisa, tá? então, ó o ac-modpack tá aí eu vou mas não tá aqui deixa eu pegar aqui o dele mesma coisa eu vou fazer aqui ac-modpack underline ce e a mesma coisa aqui ac-modpack underline types ok? então, copia e joga lá pra dentro joga lá pra dentro da pastinha do seu mapa vamos começar com ac-modpack a gente abre sempre preste atenção do seu mod isso aqui, ó eu falei que não ia fazer e tô acabando fazendo mas vamos lá sempre preste atenção no início e no fim do arquivo do seu types porque ele tem que tá igual igual ao types original do jogo que fica dentro da pastinha DB ó se você abre o types as duas primeiras linhas e a última linha tem que ser iguais do types original então vamos lá do ac-modpack duas primeiras linhas vamos lá pra cima do arquivo duas primeiras linhas ó pode ver que tá igual ó tem que tá igual senão não vai funcionar ok? o final vamos lá no final vamos no final ó barra types barra types com s ok? ó tem que tá igual se tiver igual o seu types do momento vai funcionar ok? acê tá certo beleza vamos pro do code lock code lock abre o code lock aí ó aí se você simplesmente pega o code lock e joga lá vai dar ruim por quê? porque não tá igual ó última linha copia enter outra coisa o lugar onde ele tá faz diferença ok? então ó você tá encostadinho na parede aqui tá encostadinho na parede aqui lá em cima copia as duas linhas e não precisa disso aqui cola aqui então ó quando você clicar aqui você vai ver que é uma é um comando só quando você clicar aqui é um comando só então tá e agora eu vou chegar nesse passo aqui já já tá? quantos code locks spawnam no seu servidor eu vou deixar do jeito que tá aqui agora e a gente vai chegar nisso já já que isso aqui é a coisa que eu mais tenho os cabeça dura que não me escutam nisso aqui mas a gente vai chegar lá ok? salva code lock agora tá certo o arquivo do code lock tá certo e o arquivo do ac modpack tá certo então a gente vai lá no cfg economic core colocou aqui do ac modpack pegou esse esse aqui é o nome né do identificação o ac modpack é aqui é a pasta folder é pasta qual que é o nome da pasta aqui ó ctrl c ctrl v gente vocês viram que tem diferença aqui ó ac maiúsculo m e não sei o que e o que eu fiz aqui agora não tá então tem que ser exatamente igual maiúsculo e minúsculo importam nesse caso faça igual vamos pro types também tá diferente ó então vamos jogar lá pronto agora tá igual o do meu arquivo agora quer dizer que esse aqui vai funcionar ok? então vamos pro próximo vamos pro codelock copia esse aqui dá um enter cola escreve aqui ó o nome do seu mod codelock copia a pastinha nome da pastinha codelock ce nome do arquivo codelock underline types .xml tá já tá certinho tá igual o que é esse arquivo Carlos? é types ele é um types se ele fosse um events você teria que fazer aqui o nome do não sei o que events e aqui events mas você quer aprender a fazer certinho vai lá no vídeo que eu falei no início desse vídeo aqui e faz igual faça igual que senão vai dar ruim ok? então tá o que mais que a gente pode configurar aqui vamos lá a gente tem instalado só pra deixar o servidor rodando direitinho tá? o ac modpack já foi o codelock já foi eu acho que só isso não sei se o airdrop e o pvaz tem tem types pra configurar o airdrop acho que não e o pvaz também não não tem então é só isso que precisa configurar de types no servidor nesse servidor aqui nesse momento ok? vamos colocar ele online esse arquivo cfg economic core é o arquivo que carrega o seu servidor se ele tiver algum erro o seu servidor não vai gerar loot nenhum 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 então toda alteração que você fizer toda vez que você alterar alguma coisa você dá um ctrl a aqui ou seleciona tudo ctrl c toda vez faça backup antes eu não fiz aqui foi o meu maior erro eu tenho que mostrar pra vocês como fazer toda vez que você vai alterar qualquer arquivo eu vou alterar aqui o cfg economic core cria uma pastinha backup de arquivo não interessa joga lá pra dentro e aí você vai ter o original lá eu não tenho mais o original porque eu acabei de mexer aqui mas faça isso porque se você fizer aqui der ruim o loot do seu servidor sumiu deu algum problema você vai lá e pega o original aí você pega o original abre assim ó uma do lado da outra você bota aqui os dois arquivos clica aqui com o botão direito vem mover o documento pra outra tela ele vai ficar um do lado do outro tá vendo aí você vai comparar ah eu mexi aqui ah tá diferente daqui deu ruim por que que deu ruim porque entendeu compare um com o outro pra você não fazer cagadinhas ok mas uma vez que você fez o arquivo ctrl a ctrl c e aí eu sempre boto aqui na descrição do vídeo sempre o link desses arquivos aqui ó esse é um e esse é outro esse aqui valida arquivo .json que são esses arquivos assim e esse aqui valida arquivos .xml que são esses arquivos que a gente fez agora code lock ac modpack e o cfg economic core tá ctrl a c c c vem aqui ó ctrl v se ele aparecer aqui válido pronto tá pronto mas vamos supor que você sem querer comeu uma linha é mexeu em alguma coisa sem querer você não viu né ctrl a c c quando você jogar lá ele vai dar erro ó deu um erro mais ou menos na linha ele não é que isso aqui não é muito preciso não tá linha 18 coluna 41 vamos lá linha 18 aqui eu mexi na verdade inclusive foi na 18 bom ele acertou nesse momento normalmente quando ele fala tipo 18 ou veja na anterior se não for nela veja na seguinte ou na anterior o erro tá sempre nessa região aí no caso aqui ó linha 18 erro na linha 18 coluna 41 se tivesse dividido em coluna aqui provavelmente a coluna 41 tá aqui nesse caso aqui não falou exatamente o que é normalmente ele costuma falar tá faltando uma vírgula tá faltando um colchete tá faltando não sei o que entendeu então aqui você vai lá coloca de volta ctrl a c joga lá cadê não copiei ctrl a c apaga apaga ctrl v válido ok agora tá válido se você alterar qualquer coisa sempre faça isso alterou salvou antes de botar o servidor online se for json joga aqui se for xml joga aqui tá aqui na descrição do vídeo esses links pra você vir e testar cada coisa dessa aqui tá ok não deixe de fazer isso pra não dar ruim no seu mod mas vamos lá servidor online já tá rodando aí já há um tempo cadê ele tá aqui 11.900 fps bababá 12.000 fps lindo lindo vamos entrar no jogo e mostrar pra vocês como que funciona essa como é o nome do servidor mesmo é o Deysi serve o tutorial nossa Carlos você não fez isso aqui não né serve e o R ficou depois mas tudo bem ficou diferente deu aquela diferenciada marota olha o dedo gago vamos lá e sim eu tenho várias contas de Deysi porque é uma pra cada host tem que ter aqui lan entrar instalar os mods aquela senhazinha marota primeiro vocês viram que eu só instalei o mod tá eu não configurei nada do mod só configurei os types que é a primeira coisa que você faz você configura você instala o mod vai lá e configura os types sempre faça isso mas eu não configurei o mod então é aqui que um monte de gente peca tá e não tá sabendo e tá e tá com dificuldade é esse vídeo que nós vamos ensinar como que resolve isso aí ok então vamos lá vamos entrar o servidor tá limpinho lisinho nunca ninguém jogou nele vamos ver de coler agora meu filho spawna em qualquer lugar pronto tuf já veio o mendigo vamos lá vamos ficar com a dm aqui botar só isso assim apply muito bem tá vamos lá vamos spawnar aqui uma cerca fence kit e vamos instalar aqui uma tenda uma tenda e vamos parar aqui o codlock uns dois codlock uns três só pra garantir não tem espaço na roupa swap vamos criar aqui um portão vamos deixar esse portão upper frame upper metal wall gate pronto temos um portão ok agora vamos colocar o codlock nele attach codlock vamos botar a senha aqui ok codlock tá funcionando no portão correto funciona abre e fecha beleza agora a gente vai pegar essa tenda aqui vai montar a tenda aqui em algum lugar que ela montar é certo se não vai conseguir montar aqui hum aqui caímos em outro negócio que a gente pode tentar resolver nesse mesmo nesse mesmo vídeo legal vamos sair sai do jogo sai fora por que eu não tava conseguindo colocar a barraca ali tem dois jeitos da gente conseguir resolver isso primeiro tem até o vídeo tem até uma pergunta que eu respondi no vídeo que eu joguei no servidor dos inscritos que é o cara tava querendo saber como que colocava uma um muro em cima do outro uma cerca em cima da outra e não tava conseguindo tem dois jeitos da gente fazer isso deixa eu parar o servidor a gente pode ir direto aqui no CFG gameplay e onde tá aqui ó cadê aqui ó base build data aqui tudo que tá falso a gente vai colocar true 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 que é pra ele não ter colisão aquelas colisões ali na na das coisas ou seja ele ele permitir que eu construa em qualquer lugar tá você pode vir aqui e fazer isso no CFG gameplay .json e aí pra isso funcionar aqui no ômega deixa eu ver se é aqui dentro que eu consigo mexer nisso ou eu vou ter que fazer isso lá por fora server configuration ômega instance configuration server cfg não vai ter que ser lá por fora então tá então vamos lá por fora vamos abrir aqui dentro do arquivo server dz.cfg a gente vem aqui vamos pesquisar aqui ó como é que é o nome do arquivo mesmo só pra gente copiar certinho é cfggameplay.json cfggameplay.json vou enable cfg tá eu quero saber a linha de colocar ele eu quero mostrar pra vocês onde que a gente pega deixa eu ver se aqui tá deixa eu abrir e mostrar deixa eu abrir esse aqui primeiro cfg cfg gameplay é esse arquivo é dentro desse arquivo que a gente coloca tem um comando deixa eu ver se eu acho a linha certinha aqui que aí eu mostro pra vocês como aqui ó enable cfggameplay um, dois pontos aqui ó aqui tá deixa eu traduzir aqui pra vocês verem dentro aqui da própria bi-studio aqui da bohemia né tá dizendo aqui ó configurações de jogo estão localizadas dentro desse arquivo antes de começar a usá-lo você precisa copiar esse arquivo pra pasta do seu mapa né que é o arquivo que tá lá uma vez lá você tem que modificar você pode modificar livremente os valores pra habilitar o uso do arquivo você também precisa adicionar um novo parâmetro que é esse aqui no seu arquivo do server.cfg então você vai copiar isso aqui eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo se eu me lembrar se eu não me lembrar eu vou deixar aqui no discord na área de downloads do nosso servidor aqui vamos lá pro servidor eu vou deixar aqui na área de downloads o pessoal tá que fala aqui já respondo vocês mas vamos lá na área de downloads eu vou deixar aqui vou botar até aqui vou até copiar essa parada aqui para habilitar o uso do arquivo para o seu arquivo pronto aqui vamos deixar aqui porque aí para o seu arquivo para habilitar o uso do arquivo você também precisa adicionar um novo parâmetro no seu arquivo setup não serverdz.cfg no seu arquivo serverdz.cfg segue a linha de comando ó então um novo parâmetro no seu arquivo serverdz.cfg ok então eu vou copiar isso aqui vou colar aqui ó tá aqui o meu serverdz.cfg que é onde tem a informação do seu servidor o nome do seu servidor onde você configura aqueles negócios aí você vai na última linha e cola enable cfg gameplay file igual a 1 salva eu vou dar um print disso aqui para vocês saberem onde fica vou fazer assim ó e vou colar aqui no discord ok então vai ficar isso daqui arquivo demonstrando a aula de hoje pronto para habilitar não sei o que beleza vou deixar isso aqui salvo tá salvo e a gente vai restartar o servidor de novo vamos fechar esse monte de coisinhas aqui e vamos restartar o servidor outra vez porque aí a gente é o que eu falo eu nunca consigo fazer uma aula rápida ah eu vou ensinar uma coisa rapidinha não não é comigo não vai não funciona nunca é rápido então eu sempre acho alguma coisa mais que eu posso explicar que eu possa mostrar peço desculpa a vocês mas esse é o meu jeito de mostrar e ensinar a vocês ou seja a aula do codiloc acabou se tornando em outras coisas que mais informações que vocês vão que vão ser muito úteis para vocês entendeu então só aproveita vamos lá rola aqui vamos entrar de novo aquela senha marota e aí vamos tentar fazer a mesma coisa se não funcionar dessa vez a gente vai tentar outra maneira então eu gosto de fazer sem editar porque se der ruim vocês estão vendo na hora que acontece né vamos ver aqui se vai funcionar só para confirmar o Omega Manager quando você coloca aquela informação ali quando você abre para saber se ele está funcional enquanto o servidor abre você vai vir aqui em Server Configuration se eu não me engano é ela aqui ele já apareceu aqui está vendo Enable CFG Gameplay File 1 então quando você coloca as informações aqui ele já vai aparecer aqui no Omega Manager só para você confirmar que está funcionando ela está habilitada ok então vamos lá o servidor está entrando servidor entrou eu estou com a barraca na mão só habilitar aqui o God Mod outra vez e agora vamos tentar colocar olha ela aí vamos tentar colocar em outro lugar para vocês verem está vendo que aquela hora eu rodei um monte e não consegui agora ela já fica está vendo então muitas vezes não estou conseguindo construir não estou conseguindo botar uma parede em cima da outra é por causa disso daquele arquivo lá você tem que configurar aquilo lá está bom então aí estou instalando a barraca em qualquer lugar se eu quiser construir outra parede em cima dessa ela vai funcionar está vendo se eu tivesse tentado construir sem aquilo estar ativo não ia funcionar olha ela aí olha a parede aí vamos só fazer ela funcionar Build Base Lower Frame igual eu fiz na outra ok Gate muito bem então tá então a gente tem a barraca aqui vamos pegar o Code Lock e vamos tentar colocar na barraca ela não vai não tem local aí você fala Carlos como que pode não estou conseguindo fazer funcionar o Code Lock na barraca minhas barracas não trancam eu não tenho o Admin em cima do Code Lock se qualquer outra pessoa tivesse colocado esse Code Lock aqui meu único jeito de entrar seria se eu sou Admin eu teria que voar por dentro das paredes spawnar do lado de dentro e ver o que tem lá ou se eu tivesse configurado eu teria quando chegasse aqui a opção de Admin que é de configurar aqui de eu abrir de eu tirar o código de eu resetar o código eu teria essa opção se eu tivesse configurado então tá a gente não consegue colocar como vocês viram não consigo colocar o Code Lock na barraca e eu não tenho os comandos de Admin eu não sei se vai funcionar aqui porque foi eu que coloquei depois que eu restartar mas vamos lá então como é que a gente configura o Code Lock vocês já viram que a gente já consegue colocar as coisas uma em cima da outra e construir terrenos que antes não construía correto então vamos sair de novo sai do jogo para o servidor vai lá na pastinha do Code Lock ó pastinha do seu servidor profiles ou config se for na nitrado ou em outro lugar que usa a pasta config e aí você vai dentro de Code Lock e aí aqui nós temos dois arquivos Code Lock Config e Code Lock Permissões Code Lock Permissões vai ficar o seu Steam ID para configurar para você ter os parâmetros de administrador do Code Lock então você tem que colocar aqui o seu Steam ID e aqui você tem que transformar em True ó True True e True se você tiver mais de um ADM sai seguindo o barco aqui ó se você tiver só você você deleta esse aqui não esquece que o último não tem vírgula se tiver mais de um vírgula copia cola 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 e troca aqui a informação entendeu como não temos só temos eu nesse momento deleta e tem que estar tudo True então eu agora tenho que pegar o meu meu ops o meu a minha informação meu Steam ID vamos pegar aqui vamos lá de novo no permissão e colar pronto eu estou com a permissão ADM é só isso? não tem outro arquivo lá que vocês viram que é o Code Lock Config a maioria das coisas que eu faço que eu ensino aqui eu não sei tudo né eu não sei mesmo então se vocês souberem para que servem essas coisas aí me ajudem comenta aqui embaixo tá aqui é o tempo de raid né isso aqui eu sei o tempo de raid que você vai que leva para raid ao Code Lock isso aqui é em minutos então são 15 minutos um portão 15 minutos uma tenda e aqui que está o grande lance ele pode ser colocado em tenda em portão sim ele pode ser colocado em tenda não é Ctrl C Ctrl V agora sim ele pode ser raidado o portão pode só colocar falso aqui se tiver Code Lock ninguém raida não precisa fazer mais nada é só isso ah eu não quero que raid nem tenda falso pronto ninguém vai raidar ninguém vai raidar esse Code Lock não vai ah Delect quando for raidado no caso se fosse raidado o Code Lock seria deletado falso só o dono pode desmontar o Code Lock tirar o Code Lock sim pode ser aberto em qualquer lugar sim pode ser fechado em qualquer lugar sim então o mais importante é isso aqui se ele pode ser colocado em tenda ou se ele pode ser colocado em portão ah mas eu não quero que ninguém raid está aqui falso falso ninguém raid a portão e ninguém a tenda salva e restarta o servidor simples rápido e ligeiro resolveu todos os problemas do seu raid do não sei o que ah mas eu Carlos eu não quero tudo bem você fez uma coisa aí que agora ninguém raid a portão mas e as paredes as paredes do mesmo jeito você tem aqui nesse arquivo aqui do do serverdz.cfg vamos lá de novo serverdz.cfg boemia boemia serverdz.cfg parametros vou botar em português ó serverdz.cfg vou botar em inglês parametros aqui server configuration e ele vai me mostrar tudo que pode ser colocado tudo que pode ser adicionado no seu serverdz.cfg aí ó tem todos esses comandos esses aqui são os comandos básicos e aqui são os comandos adicionais aí tem aqui ó embaixo a disable base damage disable container damage copia esses dois aqui que eu também vou deixar aqui no meu discord para evitar danos os comandos nas paredes nas paredes e barris barris e tonéis etc vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui aqui ó aqui ó vou deixar esses arquivos aqui também no meu download aqui no discord que tá o link na descrição do vídeo então você vai pegar esses dois arquivinhos aqui e vai colocar aqui ó oh crap o que aconteceu? voltou vai funcionar? não porque tá zero você tem que botar um ó um um aí o que que muito player que é que o dono do servidor que eu conheço faz ah o raio de sol é permitido no final de semana de tal hora a tal hora ok então ele chega durante a semana fica ligado isso aqui ou seja desabilitado dano em parede e desabilitado dano em container e o codelock fica aqui que é proibido raidar falso e falso aí chega no dia e no horário do raid ele coloca aqui true e true e vem aqui e bota zero e zero e resta o servidor o que que vai acontecer? tá liberado o raid quando tiver chegando perto da hora ele volta lá pro um volta aqui pro false e restar o servidor de novo ninguém consegue raidar mais nada entendeu? é um ótimo jeito de você controlar o seu servidor é dessa maneira então aqui tá desabilitado dano e aqui tá desabilitado raid e você tá com seu servidor completamente protegido beleza? mas vamos lá botei o servidor online de novo sem aqueles parâmetros ali mas pra gente fazer o teste do que eu queria aqui já dá vamos entrar no servidor outra vez outra coisa gente vocês podiam falar de qual cidade vocês falam sabe aqueles clichê de internet diz pra mim em qual cidade você tá falando pra eu te mandar um abraço mas diz aí de qual cidade que você tá falando qual país que você tá falando diz aí pra gente é legal da gente ver que a gente tá conseguindo atingir uma galera grande aí de vários lugares bom mas vamos sem conversinha fiada vamos lá fecha olha o que já apareceu aqui a Tati Codlock ou se eu for lá dentro já tem um lugar pra ele aqui ou eu posso botar aqui ou eu posso botar lá fora e colocar pronto seto a senha confirmo a senha pronto tá lá Codlock na barraca Codlock agora quando você chegar perto de um Codlock de um portão ou de um carro que tiver trancado né ele vai aparecer essa aqui ó admin lock e com essas opções que você pode abrir a porta mudar o código ou remover a tranca legal né quando você configurou lá que você é o admin do negócio então qualquer base de qualquer player que você chegar você não precisa remover o Codlock não precisa simplesmente voar lá pra dentro né não você pode simplesmente vir aqui ó open door ah o cara o player esqueceu a senha putz esqueceu a senha ao invés de você deletar o Codlock botar outro você vem aqui admin lock e change code você vai aqui e vai trocar o código vai botar o código que ele te pedir ok muito fácil era isso esse é o problema que vocês tinham eram essas dúvidas que vocês tinham sobre Codlock é muito fácil resolver né e agora e agora o que a gente vai fazer bom lembra no início do vídeo que eu falei disso aqui ó que eu ia falar depois pois é isso aqui é um negócio que os caras ficam desesperados porque o cara vem aqui e coloca 80 100 500 1 milhão de Codlocks aí ele vai pra dentro do jogo vem aqui no VPP ou em outro programa que consiga fazer isso né no XML editor aqui e bota aqui Codlock Codlock vem aqui coloca no Codlock no Types ou no Types se ele botou fez errado e botou aqui mas vamos supor botou aqui no Codlock manda download select e vai dizer aqui ó igual tá lá fora tá vendo ó ele configurou aqui 80 Codlocks 7200 Lifetime 0 59 tá lá tá certinho aqui aí ele fala legal ele achou get item status aí ele vai ver só tem 60 ou só tem 10 ou tem 0 ele entra em pânico mas eu botei 80 eu botei 100 eu botei 200 não sei o que gente não spawna quando o servidor isso aqui é porque o servidor tá 0 não tem player não tem nada então ele spawna um monte aí de cara né mas se você tem um servidor que já tá em movimento ele vai spawna um pouquinho por quê? porque ele balanceia o quanto de loot vai pro servidor aqui ó se você pegar esse vídeo meu aqui que eu falo aqui embaixo ó aqui ó que eu falei do types e do licrash explicando item por item e balanceando a economia eu vou dizer exatamente isso que não adianta você colocar 80 mil 1 milhão de codilocks aqui quando o servidor restartar ele não vai spawnar os codilocks que você quis não ele só vai spawnar quando o player chegar perto do codilock entendeu? você não sabe quais as áreas ah você sabe onde que ele vai spawnar ele vai spawnar em área industrial em lugar de ferramenta e em fazenda ah eu quero que ele spawne em área militar aí você vem aqui coloca militar tier 1 tier 2 ok ele vai spawnar mas ele não vai spawnar quando o servidor iniciar não vai porque porque senão ele vai lotar o servidor vai ficar pesado o fps vai lá pra baixo ele não vai spawnar ele vai spawnar de acordo com o que o player estiver chegando perto ah vamos supor que aqui seja um lugar de codilocks você vai chegando perto ele vai spawnar um aqui o player vai chegar vai achar vai pegar e vai sair ele não vai spawnar outro ali tão cedo ele vai spawnar em outro lugar do mapa em outro lugar do mapa e aí por aí vai ah mas eu quero que ele spawne só aqui então você vai lá e bota um lugar fixo que ele vai spawnar só naquele lugar pronto área contaminada não sei o que você vai spawnar lá mas fora isso caso contrário vocês viram o tanto de área que ele pode spawnar aqui tanto de lugar do mapa tanto de lugar do mapa esse aqui tá cheio ah mas Carlos o seu tá cheio porque o servidor tá vazio porque nunca ninguém jogou porque nunca ninguém pegou porque à medida que for pegando ele vai sumindo daqui zero até zero e aí e aí quando o player estiver chegando perto do lugar onde ele spawna ele vai spawnar pra não deixar o servidor carregado isso funciona com tudo não é só com codilock eu tô falando codilock porque muita gente me reclama Carlos você manda print disso aqui vazio sim ele não vai aparecer eu botei uma arma tal e ela tá zerada aqui vai tá zerada só vai aparecer quando o player caminhar por perto se você programou aqui no seu types 80 se você passou o seu types naquele programinha de checar ctrl c passou aqui no programinha de checar ó já deu erro tem erro aqui e erro aqui qual é o erro mesmo com o erro ele spawnou lá embaixo qual é o erro que tá aqui aqui ó tá vendo tá vendo a parada aqui deixa eu dar o ctrl z aqui não aqui e é tá certo agora tá certo ctrl a ctrl c ctrl a ctrl v válido pronto era aquilo ali tava faltando isso aqui se você passou o seu programinha até aconteceu aqui é bom que vocês já viram na hora se você fez o seu o seu types passou ele aqui no programinha ele deu válido ele vai ter os 80 na hora que precisar ele vai ter os mil na hora que precisar ele vai ter os 5 mil 55 mil na hora que precisar vai ter só não vai aparecer de cara quando o servidor ficar online porque ele não vai spawnar os loots todos do seu servidor pra não deixar seu servidor pesado ele vai spawnar de acordo ah você tem 5 players no servidor ele vai spawnar de acordo com os 5 players vão andando ele vai spawnar esse aqui aí o cara vem andando pra cá não quer dizer que vai spawnar esse aqui ele vai spawnar outro mas ele vai spawnar entendeu de acordo com o que os players vão se movimentando pelo mapa ele vai naquela área de spawn spawnar as coisas entendeu então não fique desesperado se você colocou 80 100 1 milhão de codilocks de armas do que seja e você abriu essa opção aqui e não apareceu porque ele está lá ele está configurado certo ele não deu erro no types ele não deu erro em nada ele vai aparecer ele vai ter o tanto que você configurou mas ele só vai aparecer de acordo com a proximidade do player naquela região ok então não entre em desespero não entre em pânico beleza configura certinho aqui faz o cheque certinho aqui que vai funcionar e é isso gente esse foi mais um vídeo eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no nosso canal não deixe de curtir compartilhar nossos vídeos por favor ajuda a gente a crescer e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau